Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui nas nossas mídias digitais. E atenção, hein? Muito, muito mesmo desses assuntos que a gente aborda estarão no nosso novo portal menina.com.br, que já está sendo trabalhado, que está sendo divulgado com várias informações, informações de toda a nossa equipe de jornalismo, que escreve informações também dos nossos programas de jornalismo através da fala, através do rádio. E claro que a gente vai sempre trazer um convidado semanalmente para bater um papo sobre um determinado assunto. Hoje eu convidei um amigo Manuel Mafra, essa pessoa ímpar da cidade de Camboriú, que é o diretor do Núcleo de Combate às Drogas e à Pedofilia na cidade. E a gente sabe que esse é um problema realmente muito grave. Dois problemas graves que eu considero hoje, que é o feminicídio, a violência contra a mulher também, tanto física como moral, mas também a violência contra as crianças e os adolescentes. E o Manuel trata direto disso. Hoje eu não vou falar muito não, eu já falo bastante no rádio. Hoje quem vai falar vai ser o Manuel, mas primeiro muito obrigado por vir, por aceitar o convite e participar aqui desse espaço nosso. Olá, Adilson, a todos os ouvintes. Eu considero aqui a toda a família da Rádio Menina como minha família. Adilson, se conhecemos de longa data, sempre tivemos uma grande parceria. Eu confio muito aqui nesse veículo de comunicação, que respeito às vezes que a gente não pode falar de algum assunto que está sendo investigado, né? Mas todas as coisas que é possível, nós trazemos aqui, porque a prevenção, os veículos de comunicação tem uma grande função, que é levar até os lados, até a família, até os pais, né? E com certeza um momento como esse vai ser de grande ajuda na prevenção a abuso sexual, drogas e outros males que infelizmente existem. Eu quero começar então contigo, que você fale, né? A violência sempre teve contra criança, contra adolescentes, enfim, no âmbito até familiar, que é o mais grave. Antes da pandemia, durante a pandemia, né? Existe uma diferenciação? De que forma você avalia esse momento que a gente vive? Antes da pandemia, em relação a casos de desaparecidos, foi algo interessante, né? Durante a pandemia, reduziu bastante. Nós temos poucos casos, principalmente em Camorú. Nós temos ajudado outros municípios aí na busca, principalmente na divulgação. Então, houve uma redução bem significativa. Eu acredito que em função dos pais estarem mais próximos, estarem conversando mais, que é uma carência muito grande hoje, as famílias são muito distantes, né? Então, esse olhar é fundamental, esse momento de conversa, de olhar nos olhos. Mas, infelizmente, em relação ao abuso sexual, nós tivemos uma redução e depois houve um aumento muito grande. Nós já estamos quase com o mesmo número do ano anterior, de casos de abuso sexual, já estamos nesse ano. Então, por que pode ser considerado isso que houve esse aumento, né? Nós temos lá no núcleo todos os diagnósticos de casos, né? Quais são os bairros, quais são os autores, quais são os números, se é menino, se é menina. E a gente pode afirmar com certeza absoluta, né? E houve esse aumento nesse ano, porque a escola disso é o que mais identifica as vítimas. E quando houve essa pandemia, nós reduzimos os casos. Parou, praticamente parou, não existia mais, não chegavam essas informações, né? Então, iniciamos novamente esse processo de prevenção e os professores novamente com aquele olhar, né? Aquele olhar de pai, aquele olhar de mãe, aquele olhar que a gente tem até um trabalho que é a pedagogia do olhar. Infelizmente, isso acontece pouco nas famílias, de olhar nos olhos, de ligar o telefone, de estarem juntos, né? Mas o professor, ele está no dia a dia com o aluno e ele consegue ver quando aquele olhar está diferente, quando aquele olhar está triste, quando aquele olhar está isolado, quando aquele olhar quer ajuda, mas não usa voz, ele usa o olhar justamente para pedir essa ajuda. Então, infelizmente, é uma realidade que começaram a chegar muitos casos em função da pandemia que ficaram ocultos, que a gente fala velados, né? E agora começaram a aparecer bastante casos. Você ministra bastante palestras, né? Em relação a este assunto. Como é que você aborda diante destes adolescentes, destas crianças, em relação a isso, que é um assunto bem difícil de falar, né? E às vezes eles estão querendo saber como combater, como se defender. É muito importante isso, Adilson. Primeiro assim, quando se coloca um profissional no ambiente escolar, falar com criança, é algo muito preocupante, tem que ter uma cautela muito grande. Porque qualquer informação que essa criança chegue em casa, falando, pai, falaram sobre isso lá na escola. Pronto, né? Os pais já se armam e vão lá para a escola, né? Sem muitas vezes ter aquela cautela de conversar com o professor, saber de fato o que foi falado, né? E a criança, ela pode reproduzir essa fala de várias formas. Então, em primeiro lugar, é necessário que tenha um profissional que já tenha experiência na área, que possa passar essas informações de acordo com a faixa etária, com uma linguagem que possa ajudar e não vir a prejudicar aquela criança. Então, demorou muito tempo. Veja que eu entrei no Conselho de Telar em 2003. Já se vão quase 20 anos. E eu posso dizer que, nos últimos 10 anos, que a gente conseguiu uma linguagem que fosse aquela mais apropriada possível. Aquela linguagem que a gente começa falando sobre duas coisas importantes. O respeito e a gratidão. Porque nós não vamos chegar lá só a falar sobre violência sexual, é isso, é aquilo. Então, nós começamos a falar sobre o respeito. O respeito que a criança tem que ter com os pais, o respeito que a criança tem que ter com o professor, o respeito que a criança tem que ter com aquela pessoa que está ali do lado, respeitando a religião do outro, respeitando a crença, respeitando a cultura. E a criança começa a ver aquela questão do respeito. E daí, sim, a gente passa a falar sobre o respeito ao corpo da outra pessoa. Primeiro, na violência física. A gente tem até um livro de um menino lá de Camoril, tudo que a gente passa lá é real, né? E ele escreveu da Cadeirante, Rolando José das Neves. Ele escreveu um livro, ele tem uma doença progressiva e impurável. Esse livro só tem algumas... três páginas. E algumas fases, né? E ele fala nesse livro que ele conta a história dele dizendo que ele foi viajar, que ele foi numa floresta conhecer os animais, que ele foi no mar, que estava sentado numa baleia. E daí ele diz que, sabe, quando eu fiz todas essas histórias, ou essas viagens, bem agora, ele diz, aqui na minha cadeira de rodas, de quatro rodas. Porque quando a gente não tem as pernas, a gente usa a imaginação. A gente usa esse livro, que é uma história real do menino de Camboriú, para dizer que os braços, aquelas crianças ali, todas têm, né, essa possibilidade de usar os braços para abraçar, para cumprimentar, e não para briscar, e não para agredir, não para puxar cabelo. Então, ela toca essa história, né? É uma das histórias que a gente conta. Depois a gente conta uma história de um homem que você, eu acho, que acompanhou, lá de Camboriú, um senhor idoso, 69 anos, e ele costumava dar bala para as crianças. Daí a gente pergunta, errado, alguém dar bala? Não. E ele tinha na casa dele um computador, e tinha um videogame. É errado ter videogame? Não. A criança consegue interagir, né? E daí, e ele convidava as crianças para ir lá, na casa dele, jogar videogame. É errado? E a criança já começa a pensar, né? E lá na casa dele, ele praticava violência sexual. Então, leva o quê? Para a criança não pegar nada na rua, para a criança saber que ela, por mais que seja uma pessoa idosa, ela não conhece, ela não pode ir lá na casa dele. E ela não pode ter segredo com pessoas de fora, né? E daí a gente passa a falar sobre as partes proibidas. Como que vai falar com a criança de 5, 6, 7 anos sobre as partes proibidas? Então, a gente usa quando a criança vai na praia. Quando a criança vai na praia, a menina usa o quê? Eles interagem, né? A menina usa, então, biquíni. Então, aquelas partes cobertas ali, ninguém pode, e elas completam, ninguém pode tocar. E menino? Ah, menino usa sunga ali, ninguém pode tocar. E daí a gente fala, por exemplo, o pai pode beijar no rosto? Pode. Elas dizem, claro. Quando a gente fala, o padrasto pode beijar no rosto, elas ficam na dúvida, né? Acho que pode, acho que não pode. Mas daí a gente diz, o rosto, o carinho é muito importante. Existem padrastos que são melhores que pais, que dão carinho, que dão, são maravilhosos. E se você tem um padrasto que faz isso, que lhe dá carinho, ótimo, né? Valorize ele. Daí vem a questão da gratidão, né? Chega em casa, fala a importância dele, o que ele faz por você, agradeça, agradeça os professores. Mas, daí a gente vê aquela questão, né? Se tem alguém que você conhece que toca nessas partes, que são proibidas, aquela criança já mentalizou ali, ela já fez o quadro, está ali, né? Na mente dela. Você deve chegar aqui na escola e falar para o professor. Então, é uma linguagem simples. A linguagem que você traz para a criança também é a questão dos valores, a questão do respeito, a questão da família, que é tão importante, né? E eu acredito que com essa linguagem a gente mostra um vídeo, tem um vídeo muito importante que fala o que pode, o que não pode. E nós temos um material muito importante que foi fornecido, foi feito com muito cuidado, né? As crianças podem ilustrar, tem palavra cruzada, olha quanta coisa que nessa vai se envolvendo, né? E chegando no final, ela está preparada. A gente tem visto, assim, muitos relatos tristes de criança que na metade da aula, adolescente, inclusive, sai chorando, já tem todo um preparo, né? O professor vai lá com ele, conversa, e na maioria das vezes... Ali se revela um caso. Se revela um caso. Nós tivemos um caso muito triste, foram cinco crianças. Elas começaram, a gente percebe, né? Assim como você tem uma grande experiência na área de comunicação, sabe, né? Está lá na frente já. Quando a gente começa a palestra, a gente já começa a olhar nos olhos, daí já começa a ver as mãos, né? A gente já começa a ver a reação. E daí a gente já começa a ficar com o coração partido. Às vezes a gente fala junto, a gente estava lá numa escola de Camboriú, junto com a Rita, lá do Proérbio, que acompanha a gente. Nós temos o Gustavo, que acompanha a gente. Nós temos a Nélio, que acompanha. São vários profissionais que foram adequando a sua linguagem. Foi muito legal. Agora a gente já sabe, né? E daí uma menina chegou e começou a segurar o braço, a outra assim. E depois veio a outra e começou a segurar o braço. E daí começaram a chorar. E daí um homem que estava abusando das cinco meninas. Então foi assim uma coisa que chocou. A gente fica triste por esse momento. Por outro lado, a gente fica se perguntando, né? Quanto tempo essas crianças continuaria? O homem de dentro da família? Esse homem era o vizinho. O vizinho. Um próximo, então. Próximo, conhecido, né? Então, quanto tempo essas crianças ficariam ali sem que alguém descobrisse? O que mais iria acontecer com aquelas crianças? Porque vai crescendo os abusos, né? Começa com carinho, depois vai e vai indo até a relação sexual. Então, felizmente, é muito rara ocorrer a relação sexual de criança lá em Camboriú, porque a gente descobre antes. Então, esse livro, esse material, essas informações, muito importante essa sua pergunta, porque a gente quer que se tenha profissionais aí na educação, né? Cuide realmente com quem? Com mais boa intenção, às vezes, essa linguagem ela pode vir a prejudicar. Mas, eu reforço, é muito importante que você tenha profissionais para fazer a prevenção. Os próprios professores. Pois é, eu ia te perguntar isso, vou entrar nessa aqui agora. Vocês fazem um trabalho, né? Esporádico, né? Por campanhas, enfim. Agora, existem outros dois eixos. Casa, dentro de casa, família e escola. Você acha que o próprio professor ou o currículo escolar deveria ter espaço, dependendo da idade do aluno, para falar sobre a educação sexual, já que, às vezes, não é tocado nisso dentro de casa? É, existe esse tabu hoje em relação à educação sexual, porque, realmente, eles se esbargam nessas questões envolvendo a interpretação daquela informação, né? Mas, pelo menos, a prevenção deveria existir alguma... Porque é tão importante isso, né? Existe o proébio, por exemplo. O proébio... Quando você não descobri na escola, não descobri em casa, descobri na rua. Descobri na rua. E na rua, você sabe como é que se descobre. Da forma pior possível, né? Então, existe hoje essa questão da preocupação em relação ao professor poder transmitir essas informações. A gente fez essa capacitação com eles em relação a uso sexual e drogas, né? Foram com todos os professores de Camboriú, orientadores, psicólogos. Depois, a gente fez com todos os vigias das escolas. Foi algo bem importante. A gente fez com os agentes de saúde. Então, eles estão nessa questão da identificação pós que já aconteceu. Então, pra isso, eles conseguem ver, claro que, às vezes, a criança está triste, mas não é por causa de um abuso sexual. Por causa de uma série de automotivos, outro dia, a criança também começou a chorar, e daí, depois, aquele trabalho, o que aconteceu? Não, é que o meu gatinho morreu e eu fiquei triste, fiquei pensando, ouvia aquela música e tal, né? Às vezes, não é essa questão. E nós tivemos uma cena importante, a gente está usando isso agora, lá na Escola Ivone, fazem 15 dias. Nós estávamos lá e existe essa artista clássica, que é a Miriam Arseno Rocha, ela foi vítima de violência sexual. Se você quiser, a gente traz ela aqui um dia pra vocês conversarem, né? E a Edneia também, ela faz um trabalho sobre isso, ela conta a história dela, também foram pessoas que viveram isso e isso encoraja muito as pessoas a lidarem com isso, né? E essa menina, ela expôs os quadros ali, a Miriam, e os quadros falam sobre essa violência, sobre o perigo da internet e a menina começou a chorar. Ela chorava assim, chorava apropiosamente, assim, e a gente guardou na hora do recreio, a gente foi lá conversar com ela, chamamos na sala, ia junto com a psicóloga lá e daí, o que aconteceu? A gente busca outros assuntos, né? E daí, depois assim, não, sabe, professor, é que quando eu vejo uma cena triste, eu começo a chorar. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu choro, eu não consigo me conter. Mas foi tão lindo aquilo para a gente, porque quando você vê que uma criança, ela se sensibiliza com uma dor do outro, né? Hoje, muitos adultos passam despercebidos em várias situações ali que poderiam, né, sentir essa empatia, que é essa dor no coração de ver o outro sofrer, né? E isso não acontece muitas vezes, por causa dessa correria, né? E essa criança, ela falou algo muito interessante, ela fica alegre, com alegria, e ela fica triste, com a tristeza ao ponto de chorar. É bem sensível, né? De chorar, sensível, sensibilidade. Então, é algo muito interessante quando a gente consegue ver que as crianças conseguem ter, né, esse sentimento, muitas vezes, não são bem direcionadas no lar, por falta de tempo, por falta de preparo, uma série de coisas, né? Mas a gente está preparando os professores, para que eles possam, pelo menos, identificar alguma mudança de comportamento, né? E com os pais também, a gente espera passar essa pandemia, para a gente poder estar trabalhando com eles, né? E que eles possam ver a importância do tempo. Enquanto os pais não perceberem que o tempo precisa ser direcionado mais tempo para os filhos, né? Muitas vezes, é com suor e com lágrimas que a gente cria filhos, você sabe disso. É tão difícil, né? A gente fala assim, ah, tem que fazer isso, aquilo. Mas a gente sabe que é muito difícil ser pai e ser mãe hoje, muito ato de ingratidão, muita tristeza em relação à rebeldia dos filhos, né? Muitos... Mães que hoje tem que trabalhar fora, faz papel de pai e mãe sozinha, cria os filhos. É muito difícil mesmo. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? De ver os dois lados da coisa, mas uma palavrinha pode fazer a diferença na sua família. E agora, com certeza, passando essa pandemia, estar lá dentro da casa da família para conversar, para orientar como vocês estão nas escolas, com os professores, e diretamente com aqueles que são as vítimas, que são as crianças e os adolescentes, né? Essa questão da família precisa muito ser trabalhada, precisa ser muito ajudada os pais a compreenderem essa questão. Tem uma frase que eu gosto que é, às vezes, a gente só valoriza depois que perde. Depois que perde a saúde, depois que perde a liberdade, depois que perde a família, né? Então, a gente precisa refletir mais sobre isso. A valorização, né? Como que eu uso o meu tempo? Hoje, parece que as pessoas dizem assim, como eu queria ter mais tempo? O tempo voa. E, de fato, você vê uma pessoa hoje no interior, ela, e você consegue observar que ela fica ali, né? Apreciando as coisas simples. Tem um poema do Braulio Bersa que diz as coisas simples da vida. É muito lindo. E fala da época que a gente apreciava as pequenas coisas do nosso lado ali, né? Então, a gente precisa parar mais. Parar mais e refletir sobre essas pequenas coisas que não custam dinheiro. E que nos dão uma alegria imensa, né? De poder olhar nos olhos, estar com a família. Aquele momento da refeição sem telefone, estar ali paradinho ali. Aquele momento da conversa, né? Então, a gente precisa, eu acho que, resgatar essas coisas simples da vida, né? De antigamente. A gente comia, eu comentava até com você, a minha infância foi uma infância bem difícil, assim, né? A gente passou dificuldades e tal, mas a gente tinha essa questão da família, né? E a minha mãe procurou passar esses valores, passar essa questão da honestidade, né? E é muito importante isso. Quando o filho, ele não recebe isso, ele não consegue reproduzir isso. E daí fica reproduzindo aquela situação da mãe que era assim que passa pra outra filha que vai ser uma mãe assim, né? Então, a gente precisa refletir mais sobre essas coisas. E os perigos estão aí, né? Os perigos estão tentando retirar esses filhos de dentro das famílias a qualquer momento pra utilizar pro mal. Esse é o grande perigo da nossa sociedade. Manoel Mafra, diretor do Núcleo de Combate às Drogas e à Pedofilia. Quero te agradecer pelo papo aqui e com certeza a gente vai falar em outras oportunidades. Queria que você deixasse uma mensagem pra todos que acompanham não só o teu trabalho, o trabalho de toda a tua equipe e claro, principalmente pra que as pessoas possam refletir no assunto que a gente abordou hoje, que é justamente proteger crianças, jovens, adolescentes, de abusos sexuais, de violência, de informações erradas, de mau caminho levar pra outro lado, de entrar dentro das drogas. Tudo isso é muito importante pros pais acompanharem, pros adolescentes e crianças acompanharem e também pra todo mundo acompanhar. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com essas pessoas que nos recebem super bem e você viu que quando fala de prevenção não é somente falar sobre drogas, sobre abuso sexual, é falar sobre a vida, sobre o tempo, dedicar tempo. Então eu queria terminar com uma mensagem que eu gosto bastante que ela se chama O Preço do Amor e ela reflete sobre a vida, sobre aquelas coisas que a gente pode dar pras crianças que não custam dinheiro, que custam tempo. E aconteceu um negócio numa escola que eu gostaria de relatar pra finalizar que a professora pedia aos alunos que fizessem uma redação e que nela constasse que gostariam que Deus fizesse por ela. Diz que à noite a professora foi ler a redação e ela notou uma que a deixou muito emocionada. Seu marido via chorar e pergunta querido, o que aconteceu? Ela disse que leia era a redação de um menino que dizia Senhor, essa noite te peço algo muito especial. Por favor, meu Deus, transforma-me num televisor. Quero viver como vive o televisor da minha casa. Ter a companhia do meu pai quando chega em casa mesmo que esteja cansado. E que minha mãe, meu Deus, me procure quando estiver cansada e aborrecida em vez de me ignorar. Quero receber o mesmo cuidado especial que recebe o televisor da minha casa mesmo quando não funciona. E por fim, que eu possa reunir a minha família ao meu redor. Não te peço muito, só quero viver como vive o televisor da minha casa. Naquele momento o marido Diana disse meu Deus, coitado desse menino que descude desses pais. E ela disse então essa redação é do nosso filho. Às vezes tem alguém implorando um pouquinho do nosso tempo, do nosso casamento. carinho, e a gente está tão envolvido com outras coisas, pensamento tão longe. E acaba esquecendo que aquele olhar, aquele abraço, aquela atenção, aquela regra, o limite, tudo isso ali que é um contexto, um complemento, pode fazer uma grande diferença na vida nossa, da nossa família e dos nossos filhos. Obrigado. Excelente mensagem, né? Fique atento. Preste atenção aí dentro da sua casa. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.